ORAÇÕES PODEROSAS ORAÇÕES PODEROSAS O PODER DO SANGUE DE JESUS O que é pedir o sangue de Jesus? É um pedido de perdão dos pecados através do sangue de Jesus. Só então nossos pecados podem ser perdoados e podemos entrar na presença de Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, em vosso amor, e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento através dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do vosso sangue, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, debaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do vosso sangue, rompemos toda a interferência e a ação do maligno. Pedimos-vos, Senhor, que envieis aos nossos lares e locais de trabalho a Santíssima Virgem Maria acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a vossa corte de santos anjos. Com o poder do vosso sangue, lacramos nossa casa, todos os que habitam, nomear cada um, as pessoas que o Senhor a ela enviar, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente concedeis para o nosso sustento. Com o poder do vosso sangue, lacramos terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e, na fé, colocamos o círculo de vosso sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do vosso sangue, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com as quais vamos tratar. Com o poder do vosso sangue, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossas famílias, os veículos, as estradas, os ares, as ruas e qualquer outro meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos os atos, as mentes e os corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, pelo qual fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém.